Novela Terra e Paixão. A gata faz Xamã desmaiar, e acende alerta sobre mal disfarçado. A gata, Eliane Giardini, pode não ser o que parece em Terra e Paixão. Os segredos mais obscuros dela atingirão Jurecé, Daniel Munducuru, que chegará a desmaiar apenas por ficar no mesmo recinto que a mulher. Caio, Cauã Reimonde, apresentará a mãe ao amigo, e tomará um susto com a reação dele. Afinal, não é de hoje, que o Xamã o alerta sobre um mal disfarçado na novela das nove da Globo. Ainda assim, não ficará claro, se o desmaio será por uma suposta maldade encoberta da ex-presidiária, ou por qualquer outra coisa. O fato é que a reação do indígena, levantará dúvidas sobre o arrependimento de a gata quanto aos erros do passado, e até de que ela realmente, é inocente no processo, que a colocou atrás das grades. Seja o que for, uma presença sombria ocupará um espaço tão grande no corpo da forasteira, que Jurecé realmente ficará preocupado. Ele começará a passar mal assim, que o amigo lhe apresentar a mãe, que, até então, só se fez de boazinha na novela. Depois de desmaiar, o Xamã preferirá permanecer em silêncio. Ele deixará as coisas, se mostrarem em seu devido tempo. Não precisará de muito. A gata causará um verdadeiro rebuliço na cidade assim que pisar-la. Primeiro, terá toda a questão com Caio e Antônio, Tom e Ramos, que supostamente tentou matá-la por ciúme no passado. Para piorar, a relação da mulher com Gentil, Flávio Bauraki, e Jonatas, Paulo Lessa, também vai azedar. Terra e Paixão é escrita por Alquir Carrasco e ambientada na fictícia cidade de Nova Primavera, em Mato Grosso do Sul. A trama ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo Remake de Renascer, 1993.